Eu coloquei a toquinha nos meninos, vamos ver se o pai vai conhecer, chama aí. Vem, ó, vem cá pra você ver. Eu quero saber se você vai conhecer seus filhos. Ah, eu sei. Tem como errar, não? Zayn, ti... O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas seis vezes. Ti é Zayn. Aqui não erra não, Thalita. É, não é? Fala, mas me dá a última pergunta, vai. Você tirou a pulseira? Tirei. Mas você sabe quem é? Eu sei quem é quem. Zayn, ti é. Tá bom. Peraí, peraí, peraí. Quando ele faz assim, vai ficar diferente. Fala com o Dery quem é, fala comigo, fala. Não vale, isso aí não vale. Zayn, ti é. Zayn, ti é, pronto. Acabou? Perfeito. Se for o Zayn, ele tem cabelo curto. E esse é o Zayn, tem que ter cabelo curto. Para, 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 para. Para tudo aí. Acesso a vídeos sem cortes e fotos exclusivas, que não são compartilhadas em nenhum outro lugar. Descubra o que está por trás das câmeras dos nossos Reels e nossos projetos. Link na descrição. Olha, que cabeleira é essa, Zayn? Que cabeleira é essa, meu filho? Errou. Oh, peraí. O que você acha? O que você acha? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo que você errou? Oh, meu Deus. Dá para ver que os meninos é diferente. Eu falei. Errei. Só uma mãe saberia mesmo. Você parece burro? Hoje nós vamos testar se a família... Se realmente a família conhece os nossos meninos. Tem um detalhezinho que é o que todo mundo já sabe, que dá para diferenciar os dois. Mas então nós vamos colocar a toquinha neles para ver se eles vão reconhecer. Porque a diferença total dos meninos é o cabelo. Porque um tem um cabelo mais longo do que o outro. Tem mais quantidade, né? Tem mais quantidade, olha lá. Tem mais cabelo que o outro. Aí todo mundo que já sabe esse truque, chega e já olha. Ah, eu sei. Essa é a Zayn. É lógico. Mas se tiver de cabelo. E se não tiver com cabelo mostrando? Será que eles vão acertar? Não sei. Você acha que vai ou não? Eu acho que talvez o Lucas e a Manuela vão acertar. Porque eles veem os meninos muito. Eu acho que ninguém vai acertar. Acho que o Gabriel não acerta, não. Você acha que não? Acho que não. Ninguém? Ninguém. Vai, comenta aí agora quem você acha que é o Tchê e quem você acha que é o Zayn. Antes da gente revelar quem é quem, comenta aí agora quem você acha que é o Tchê e quem que é o Zayn. Tem que chutar quem é quem, rápido. Não fica olhando muito, não. Vai. Tchê, Zayn. Vai, só a Manuela que vai acertar. Tchê, Zayn. Todo mundo acha que esse é o Tchê? Yep. What? Todo mundo acha que é o Tchê? Tchê. 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 Tchê tinha que ter esperado. Eu achei que eles tinham acertado. Eu esqueci. Oh, my God! Vocês erraram! Vocês tinham que ter esperado. Eu achei que eles tinham acertado. O quê? Oh, my God! Vocês erraram mesmo! Nossa! Tava todo mundo com certeza. Nossa! Eu esqueci que o Tchê tava do lado de cá. Sério? Por isso que eu... Porque eu mudei o Zayn. Eu falei, vou mudar aqui. Nossa! Tchê tinha que ter falado. Vocês têm certeza? Pai, não entro. Ah, sorry. Nossa! Que isso? Então, é o Tchê e o Zayn, né? Ninguém... Esse aqui é o Tchê. Esse é o Tchê. Vocês erraram mesmo! Uau, bro! O que é isso? Aqui, eu falei assim. Se eles acertarem, a gente fala assim. Agora finge que vocês não sabem. Caramba, eu não sabia! Nossa! That's funny. E todo mundo enxergou. Tchê. Tchê, Zayn. Todo mundo errou. É... Aí, ó. Seus Tchê não te conhecem. Toda vez que eles... Não, pai! Não. É porque eu assumi... Eu nem olhei. Eu assumi que eles iam acertar. Aí, Tchê, guys, we're gonna get it. De primeira. Aí, eu falei assim. Aí, eu tava zoando vocês. Pra falar que vocês erraram, pra vocês mudarem de ideia. Oh, my God! That's so funny. What's up, bro? You're so cute, bro! Look at you! Look at your brother! Look at your brother! Look at your brother! Fala benção. Vai, seu Tchê tá indo embora. Fala benção pro seu Tchê. Deus te abençoe. Deus te abençoe, tá bom? Amém! Aê! Tchau! Valeu, Tchigabel! Oh, Didi! Estilo Michelin Star. Hã? Estilo Michelin Star. Já comeu Michelin Star? Nossa! Essa velha pócando aí. É o quê? Trembo? Trembolão? É. Então, ele é? É. É. O que é isso, jovem? Olha! Ó, pega a chapa, papai. Pega a chapa, papai. Que o boi tá pronto. Olha isso. Que não brinca, não. Que não brinca, não. Rapaz! Ó! Ó! Meu Deus! Mas você acha que você acertaria? Tá bom bem, então. Tá bom. Depois fica olhando meia hora até o menino começar a falar, não. Eu vou colocar aqui então e você vai... Ronaldo, de olho fechado eu consigo de você. De olho fechado? De olho fechado. De olho fechado. Sainte. É, acertou. Então. Você acha que você realmente consegue diferenciar os meninos? Consigo. Se você sair aqui, eu vou colocar uma touquinha em cada um. Você vai saber quem é quem? Consigo. Sem sombra de dúvida? Sem sombra de dúvida. Só vai lá. Primeira coisa, não tá sem meia já, tá? Ah, você vai pela meia? Aí é sacanagem. Ah, mas você já sabe o short também. Não, eu vou tampar embaixo aqui, ó. Vou tampar embaixo, deixar só o rosto de fora. Eu acho que tá muito fácil de saber. Peraí, 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 peraí. Peraí que eles tão reclamando. Acho que tá fácil, hein? Pobrinho, vai. Acho que tá fácil, pô. Tá fácil. Eu sou mãe, né, Ronaldo? Eu desculpa o olho fechado. Você não fica olhando muito, não. Olha, olha e vai. Pronto. Já olhou suficiente. Já olhou, vai. Quem é quem? Dá, é tiê. Eu... Você não conheceu o filho. Você não conheceu o filho. Você errou, cara. Você falou que esse aqui é o Zayn e esse aqui é o Tiê, não foi? Não. Você falou, não vai falar mais não. Você errou, cara. Você errou, que mexeu. Não errei. Errou. Thalita, Zayn e Tiê, né? Você falou? Deixa eu ver. Já olhei. Tiê e Tiê. Qual que você falou que é o Tiê e Zayn? Você falou que esse é o Tiê. Lembrei. Você errou. Ele errou. Você quebrou meu dedo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Você não conhece os seus filhos. Você já viu. Não adianta. Pode vir daqui. Dei daqui de longe. Não. Deixa eu colocar o bico nos dois de novo. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não olha. Não rouba. Vai. Deixa eu ver. É isso mesmo. Quem que é quem? É o Zayn e o Tiê. Errou. 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 Esse aqui é o Tiê, Thalita? Esse... Não, não vai gostar, não. Você não... É sim. Não é. Você errou, velho. É. Eu tenho certeza que é. Não tem certeza. Eu tenho certeza absoluta. Você não tem certeza. O que tá fazendo? O que tá fazendo? O que tá fazendo? O que tá fazendo? Thalita. Troca, Thalita. Vai ser bexame. Não é. Você não conhece seus filhos, Thalita. Você errou. Não conhece, Ronaldo. Não conhece? Thalita. Thalita. Se eu tirar a touca aqui agora... Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Do que você quiser. Você não sabe quem é seu filho. Você não conhece seus filhos, Thalita. Você errou, cara. Ficou fácil, não ficou? É. Mãe conhece, né? Eu conheço. Zayn. Você tá com medo de sair o Zayn. Não, não. Você tá com medo de sair o Zayn. Não tá? Nossa, o que é seu? Eu sabia que você era o Thalita. Banqui, fala sério agora. Parecido. Você sempre ficou com medo? Já vai passar um bexame. Por que você não mudou? Não, porque eu mudei o bico. Achei que você tinha visto o bico. Se eu tivesse mudado, você teria errado? Talvez não. Não, não ia errar. Mãe não erra. Mãe não erra. Deixa o que eu faço na madeira. Você não tá com cabeça pra isso agora, não. Nem fala, bom. Nem fala. Porque senão eu vou falar mesmo. Vou te contar, viu? Temos aqui uma dupla sertaneja. Ó. Um chora, o outro chora. Tá com fome, gente. Calma, 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 calma. A mãe derramou o drink ali, mas já vem. Ela tá preocupada com o tênis dela mesmo aí, ó. É, você falou que você falou que ia fazer. Olha! Padaria americana. Olha a diferença da padaria americana pra padaria brasileira. Olha só, olha só. Olha o que eles têm. Olha que beleza. Aí você vai na padaria brasileira, padaria tedesco. Meu Deus, cara. Já tá fechando, mas mesmo assim tem pão. Beleza, mas não tem. Padaria brasileira, a hora que você vai tem trem pra comer. Olha que vexame, olha que vexame. Olha o suco de laranja, olha o suco de laranja. Olha o suquinho de laranja natural, igual falando a tedesco. Capaz. Até a próxima! Até logo. codoso. Vamos no Scottar. Vem884! Tchau, میں!